Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis que só uma raridade na voz, que é lá se interessa, que eu tô de nax quando é na pésia Opa, oi, oi, pode ser essa Bremon, é bom bem, paga LC, parabéns monstro, que batalha, que saudade de ver você rimando, irmão Aí galera, parabéns aos dois MCs, freestyle dos campeões, sorte o que vem de dentro Você ainda tem uma chance, se Deus quiser, ali ó, no sorteiozinho, tá ligado? Vamo que vamo, sorte o beat DJ, sorte o beat DJ Satisfação ganhar aldeia depois de um tempo tentando E também batalhar aqui com esse mano Quando eu não tava nem rimando, ele já tava lá e eu já vi esse cara amassando lá No YouTube meu parceiro LC E mais tarde tem batalha, eu ainda confio em você E mó satisfação encostar E toda vez que eu colher, cê sabe que eu vou ter que rimar Vou mandar as rimas de verdade e nunca as de mentira E vou rimar bem calmo, não vou transtornar minha ira Porque é desse jeito aqui que a gente faz A rima boa, mano, a gente deixa as coisas ruins pra trás Aqui é só coisa boa, só boa energia As rimas de verdade, mano, é sem patifaria Então é isso, demorou, mó satisfação Agora chega LC, chega agora meu irmão É, mó satisfação aquela coisa De ser campeão, aquela coisa lá Mó satisfação fazer o free de campeão de coração Faz muito tempo que eu não colo Mas sempre quando eu venho, eu mantenho o protocolo É isso mesmo que eu não ganho e vou com calma Eu considero a vitória A rima com a alma A rima que se transmite Independente do beat A rima que abre a mente Também abre o apetite Parabéns assim Independente se eu não for na esfinge Representa lá no dia 15 Porque quando eu vejo um mano abençoado Eu sei que eu também tô representado Porque nosso representante é Deus Além dos MCs E a batalha fortifica essa raiz Essa raiz que vem do coração pra vários fãs Um salve pro Big Mike e também pro Cauã Um salve pro AJ Vou de julho até julho Um salve pra Lili também Um salve aqui pro Mano Gulho Um salve pro DJ Na moral, no proceder A batalha não aconteceria sem você Um salve pra produção Agora vou embora e vou voltar colando na condução É nóis Uou Muito obrigado E a live não para por aqui Parabéns novamente aos dois MCs Eu tô aqui Produção O bonezinho Bonezinho Oh, bonezinho não Oh, caixinha não é mais boné Família Vamos aí DJ, rapidão Silêncio no estúdio MCs Silêncio no estúdio MCs Galera Nós elaboramos duas batalhas no dia de hoje As duas batalhas Uma delas aconteceu aqui agora Com o Basque Sendo campeão pela primeira vez da BDA Já garantindo uma vaga pro dia 15 Certo, mano? Agora De todos os MCs que participaram Aqui Nós vamos sortear Uma vaga Na verdade Isso O Basque já tá garantido Mas de todos os MCs que participaram Nós vamos sortear duas vagas Pra batalha de hoje à noite Então Terão dois sortudos aqui dentro Que às 8 horas Estarão rimando conosco E a gente Espera que vocês também estejam com a gente Beleza? Então Eu não vou tirar Eu vou pedir pra alguém tirar DJ Por favor, tira um número E fica quietinho Que aí a gente vai Número não Nome, nome, nome Perdão Tira um Depois eu peço pra outra pessoa tirar outro nome Guarda aí com você Produção Tira um nome aqui Eu tô acostumado com número Fico falando número Caixa fechada Vamos passar aqui Papelzinho aqui Papelzinho aqui Já vi um nome E já vi outro Cadê a câmera mais perto? Que dá pra ver Esse aqui Cauã Garantido na batalha de hoje à noite E mano Deus é bom o tempo todo LC LC garantido na batalha de hoje à noite Mano Valeu demais Mano Cauã e LC Garantidos na batalha de hoje à noite Valendo a última Vaga A última vaga Pro esquenta BDA Há cinco anos Será definida Hoje à noite Com oito MCs Monstros Eu vou falar o nome dos MCs Que já estão garantidos Beleza? Quem vai batalhar hoje à noite? Tô parecendo Chaves Nicolás Walter Young JP LA Do Rap Refel Cauã E LC Batalha Às oito horas da noite Comigo Toda a equipe BDA Vocês E esses oito MCs sagrados aqui Galera Tenham uma boa tarde Aproveitem aí Espero vocês até Às oito horas da noite Na BDA 232 A 231 acabou de encerrar aqui agora Espero vocês então Até a próxima Obrigado Pro golpe eu não volto nunca mais Raul Vou dar-se o preconceito dos seus pais Marro E fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Brr 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 Descarrego o peito todo Pela minha família Cole e testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar umas milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou não são do... Tchau